Neoliberalismo econômico, avanços sociais, lei de responsabilidade fiscal, quebra dos monopólios estatais, governos Fernando Henrique Cardoso, aqui no História ao Quadrado. Olá pessoal do canal História ao Quadrado, vamos dando sequência aqui a mais um vídeo sobre a série do Brasil Contemporâneo, ou seja, trabalhando especificamente os governos, os presidentes da república no período pós-redemocratização, ou seja, desde Fernando Collor de Melo até os dias atuais. Antes de dar sequência, por favor, aí lembra de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também, lógico, apertar o sininho para ficar sabendo o que vai acontecer. Bom, governo Fernando Henrique Cardoso, que vai de 1995 até 2002, com uma série de características importantes. Dentre essas características, podemos aqui definir o neoliberalismo econômico como principal linha econômica do país, seguindo a tendência mundial desse período. Também o enxugamento do Estado com uma série de privatizações e de ações visando a agilidade do processo estatal. E também avanços importantes em áreas sociais, que vão se tornar, inclusive, políticas de Estado a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Dentre pontos marcantes aqui, especificamente nas áreas econômicas, a gente tem que lembrar, sempre frisando aí, o aspecto do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma política que visa o avanço nas privatizações e a ideia da não intervenção do Estado na economia, ou seja, a ideia de que a economia se autorregula sem intervenção estatal. Justamente por isso vai haver o avanço nas privatizações em diversos setores, como das telecomunicações, da mineração. Então, as grandes empresas estatais passam a ser privatizadas, atraindo muitos investidores internacionais e, logicamente, atraindo a questão dos dólares para o mercado interno. Outra característica da economia vai ser a manutenção dos juros altos, mantendo a estabilidade econômica e, principalmente, a questão inflacionária em seu lugar. Pontos marcantes nas áreas sociais também, ou seja, na questão da proteção dos direitos do cidadão, nós teremos a criação do Bolsa Escola. O Bolsa Escola que é o princípio do que viria a ser, posteriormente, o Bolsa Família, mantendo, trazendo as crianças para a escola a partir da contrapartida do Estado financeiramente, o que vai reduzir bastante a evasão escolar e o analfabetismo no Brasil, um avanço bastante importante no setor educacional. Também teremos avanços na reforma agrária, né? Lembrando que a reforma agrária é uma condição que está prevista na Constituição Brasileira e aqui, com a pressão dos movimentos dos trabalhadores sem terra, vai haver alguns avanços nesta área. E interessante também é o programa Saúde da Família que existe até hoje, né? O programa Saúde da Família com a ideia do tratamento na prevenção da doença, o médico da família. Teremos também um programa que vai ser referência mundial, que é o programa de combate ao HIV, inclusive, né? Com a distribuição gratuita do coquetel AZT. No entanto, nós teremos, devido a crises mundiais do período, um aumento do desemprego no Brasil, o que vai alarmar a economia e a sociedade. Outro avanço importante na área social é a quebra das patentes dos grandes laboratórios e a implementação dos remédios genéricos. A partir daí, né? Ministro Serra, que era o Ministro da Saúde. Em relação à legislação, algumas coisas são alteradas na política e na legislação brasileira, entre elas a PEC da reeleição. Então, é a partir desse momento que o presidente da república, os cargos do executivo, como governador e prefeito, poderão concorrer à reeleição. Antes disso, não era permitido. Também haverá a quebra dos monopólios estatais, especialmente nas áreas em que o Estado agia e aqui, especialmente, a gente pode falar das telecomunicações. Também, um avanço importantíssimo que é a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe, que impede o Estado brasileiro de gastar, além do que arrecada, mantendo a estabilidade econômica e o risco Brasil em queda. E a lei de diretrizes e bases da educação, fazendo com que haja uma formatação nacional do processo executivo, do processo educativo brasileiro. Então, gostou aí? Lembra de visitar o nosso site historialquadrado.com e acessar aqui este resuminho em PDF. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like. Aproveita e se inscreva. E, ah, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historialquadrado.com. Eu sou o professor e historiador Giovanni Berlini. Deixe sugestões nos comentários.